Pode-se pensar que a estratégia do psicanalista a partir dos discursos é de provocar ou produzir o movimento do sujeito, ponto de interrogação? Esse giro teria a ver com o desejo, ponto de interrogação? Cristalizar em um discurso pode-se levar o sujeito a sintomatizar a partir desse discurso, ponto de interrogação? Também a gente poderia ficar três horas, quatro horas, sem dúvida, sem problema, só com essa pergunta, essas perguntas estão interessantes. A questão de cristalizar, de sintomatizar. Eu concordo, tem pessoas que vão fazer toda uma elaboração, mas que me parece totalmente fora de uma realidade clínica e fora de um rigor teórico. Eu não vou ter muitos amigos falando isso. Mas tem pessoas que vão teorizar, então, sobre uma visão sociológica dos discursos. E a partir dessa visão sociológica do discurso, eles vão dizer que o ideal para finalizar uma análise é de ficar no lugar do discurso do analista. que é uma parada, tem uma parada, tem uma coisa que para o movimento que vai se colocar dentro do congelador. que é tristeza, é perigoso até. O que importa é o movimento, o deslocamento, eu concordo com isso, obrigado por essa pergunta tão rica, O deslocamento e o desejo. O deslocamento e o desejo. Uma pessoa que está numa pane grave de desejo, não vai ter muito deslocamento, não vai ter muito giro de discurso. Espinosa, esse grande filósofo Espinosa, ele vai desenvolver essa noção do desejo que tem a ver com o deslocamento. Lacan, ele é espinizosista 100%. Então, o trabalho do analista, para responder com essa pergunta, eu acho, já não é tentar permitir o giro, mas já tentar não impedir o giro. Porque eu acho que com as nossas próprias limitações, nossas próprias neuroses, nossos próprios fantasmas, nossos próprios, nossas doxas, nosso saber, a gente, os psicanalistas, pode ter essa tendência enorme, já com a única presença, de limitar o giro possível dos discursos. Então, deixar essa circulação possível, isso já é enorme. deixar o outro numa possibilidade da circulação. A circulação, nesse sentido, não é só passar de um território para um outro, mas eu acho que a circulação, que tem a ver com o desejo, é um território em si. Uma teoria das categorias, isso, que é uma flecha, pode indicar que a gente vai de A para B, mas na teoria das categorias, a flecha é um objeto em si. Então, o deslocamento que a gente está mencionando, não é só a passagem de um território para outro, mas é um território em si. Isso me parece fundamental. Território. Território. Esse território em si é o território do ser. O ser de desejo. Território. A gente pode dizer o lar. O lar do ser, de um ser desejante. O lar de um ser desejante e o território da circulação, do deslocamento. Esse território é o lar desse ser. O lar. Essa palavra, o lar, eu gosto dessa palavra. Vocês sabem de onde vem lar? Lar, essa palavra portuguesa. Lar, vem do latim, lares. Quem são os lares? Os lares, para os latins, são armas de ancestrais ou de heróis. São espíritos, guardiões, como se diz? Guardiões, espíritos, guardiões. São deus, protetores das casas. Então, meu lar é o lugar onde tem, para mim, esses espíritos. O território, o lar. O lar do ser desejante, o desejo. O que é interessante é isso. Olha só. Lares, então, eu mencionei o que é isso, o lares, esses deus protetores das casas. Isso, na verdade, vem, essa palavra, vem de um radical endoeuropeu, que é las. E las, então, vai dar o latim lares, que vai dar lar, em português, mas também, las, vai dar, vai dar lasca. Lasca, em tcheca, significa amor. E também vai dar luste. E luste, é uma palavra que Freud usa, luste, é uma das maneiras, em alemão, de dizer o desejo. Então, eu acho que é isso. O lar e o território, onde eu posso sentir que eu tenho meus próprios, minhas almas, ancestrais, meus próprios heróis, que estão presentes. E isso tem a ver com a dimensão do amor, tem a ver com a dimensão do desejo. Então, essa circulação, esses deslocamentos, é isso o lar do sujeito desejante. E tem uma pessoa que era muito importante, que é até hoje, muito importante para mim, que eu encontrei bem no início da minha formação, há alguns anos já atrás, uma pessoa maravilhosa, com mãos assim, três vezes maiores que minhas mãos, ele me falava isso. Benoit, não colocar a bagunça no espaço subjetivo, no espaço do outro. Já o dia que você vai conseguir perceber que você conseguiu encontrar o outro sem provocar a bagunça no lugar dele, você pode te dizer para você que você fez um caminho muito bom. Não provocar a bagunça nesse território do outro. Então, já é isso o trabalho do psicanalista, ter isso como norte. Fundamental isso, né? Fundamental. Eu acho que é tão fundamental ter o trabalho do cirurgião. O trabalho do cirurgião, antes de tudo, é de garantir que o paciente não vai sair da sala de operação pior que como ele chegou. Então, isso é uma questão de higiene. Se você faz uma intervenção cirurgical no porão, no seu porão, a pessoa vai sair com uma infecção gravíssima, vai ser terrível. É exatamente a mesma coisa. É uma questão de higiene. A gente precisa cuidar do lugar onde esse encontro vai intervir, onde vai ter, onde vai ser essa intervenção. Se esse lugar está cheio das nossas próprias neuroses, das nossas próprias doxas e das nossas próprias fantasmas, não vai dar. Não vai dar, porque a gente vai invadir da nossa própria poluição esse espaço do outro. E isso é uma questão crucial. Conseguir estar discreto. 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 Discreto, gente. A discreção. Discreto. Vem do latim discretus. Discretus significa separar, dividir. Estar discreto e aceitar que a nossa presença, a presença do analista, a presença do dispositivo analítico vai ficar no lugar da divisão, da separação. Nunca isso vai se tornar um todo. A presença do analista antes de todo é uma presença do não todo. Tem muitas questões para pensar a partir dessa história da colonização e das descolonizações. Jalil Benani, um amigo meu, vocês sabem disso, que é psicanalista no norte da África, no Marocos, que é famosíssimo, mas não só no Marocos, em toda essa parte do mundo. Ele vai participar de uma formação que a gente vai iniciar em abril de 2021. Ele vai dar uma formação de três meses sobre a história da colonização ligada com a psiquiatria e a psicanálise. Mas porque isso é uma dimensão fundamental para entender o que pode acontecer nesse lugar do encontro com o outro, como a gente faz com o território do outro. Isso é uma questão de polidez, de... é isso, eu acho. Jean-Houry, eu já o mencionei várias vezes, que faleceu alguns anos atrás, ele falava isso frequentemente. Uma questão de polidez, a coisa mais básica que seja, não incomodar o outro. É uma arte, uma arte, isso. Eu falei disso para um colega que estava presente, com quem eu falei disso numa sessão de supervisão, uma pessoa que estou acompanhando, que está aqui, que eu estou acompanhando nesse trabalho de supervisão, eu falei dele, para ele, de Oshioida. Oshioida, a gente tem muitas coisas para aprender dele. Oshioida, Oshioida, ele é japonês, mas ele depois migrou para a França, ele é um escritor japonês, escritor, ator, diretor de teatro, ele nasceu em 1933, em Kobe, na cidade japonês. Ele vai encontrar na França Peter Brook, Peter Brook, que é muito velho, mas que está vivo ainda. Peter Brook, ele é um grande diretor, um grande diretor de teatro. ele é inglês, mas ele mora, ele trabalha na França, faz já décadas, e décadas, e décadas. Bom, Oshioida, ele, então, é muito interessante, porque ele recebeu a tradição do ator, do trabalho do ator no Japão, com a dimensão tradicional do Japão, com muitos códigos, regras, coisa ancestral, muito forte, você faz isso, tem toda uma história de uma tradição, você faz isso quando você é ator, isso tem toda uma história, significação, e ele vai encontrar a ponta do teatro contemporâneo, que vai deconstruir um teatro sem necessariamente palavras, um teatro do corpo, um teatro sem sentido, um teatro totalmente incrível. Ele vai encontrar, ele vai trabalhar a partir desses dois lugares, do teatro tão diferente. Ele escreveu um livro que eu posso recomendar muito para vocês, eu acho que um psicanalista deve ler esse livro, eu acho isso é uma regla, tem uma tradução portuguesa, o ator invisível, o ator invisível, ele escreveu em francês, o ator invisível, o ator invisível, eu não conheço a tradução, mas ela deve ser boa, e o Peter Brook que eu mencionei, vai fazer o prefácio desse livro. Eu contei para o colega essa história que me parece incrível. O Peter Brook conta, então, no prefácio desse livro, essa anécdota, anécdota. Um dia, ele recebe, o Peter Brook recebe um convite, ele fala para os membros, os atores da companhia dele, também as pessoas da técnica, etc. Bom, gente, a gente recebeu um convite de fulano, fulano vai mostrar a última criação dele no teatro, não sei o que, não tem como, nós estamos com a obrigação de ir ver a peça de fulano, e todo mundo fala, oh, não, sim, gente, não sei, vai ser provavelmente chato demais, mas, a gente não tem como, a gente vai precisar ir lá ver essa peça. Bom, ok, vamos lá para agradar o nosso Peter Brook querido. Então, toda a companhia vai lá, três dias depois, ver essa peça, a priori chata, de fulano. E, surpresa, o teatro é minúsculo. Então, os espectadores vão se colocar, todo mundo, a coisa está lotada, em volta da pequena cena. e a peça começa, e Peter Brook fala que ele chegou o primeiro com o Shioida, então, os dois, eles estão bem na frente da cena, e atrás deles tem cem pessoas grudadas, todo mundo acima, no chão, olhando a peça. e, no meio da peça, uma peça chata, ele percebe, ele não percebeu antes, que o Shioida saiu. Ele conseguiu, o ator invisível, ele conseguiu sair desse lugar sem incomodar ninguém, e sem que ninguém, até o próprio Peter Brook, que estava colado com ele, ninguém percebeu. Eu acho que isso é uma metáfora do psicanalista. Saber fazer esse trabalho é um trabalho de delicadeza. do psicanalista. Do psicanalista. Do psicanalista. Do psicanalista. Do psicanalista. Do psicanalista. Obrigado.